Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais olhar Pensa que os teus inimigos triunfarão Mais uma coisa eu quero te falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre Ele não falha Deus é Deus sem você E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado Sinta agora Este renovo de poder A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção do mundo A merda